Meninas, vamos ao Vila, ai, que o Vila é coisa boa Eu já vi dançar o Vila, ai, que o Vila é coisa boa Eu já vi dançar o Vila, ai, às meninas de Lisboa Eu já vi dançar o Vila, ai, às meninas de Lisboa Oh vira que viram, ah vira que irão Nas fontes da vida só choreiras vou Meninas, vamos ao Vila, ai, que o Vila é coisa linda Meninas, vamos ao Vila, ai, que o Vila é coisa linda Eu já vi dançar o Vire, ai, às meninas de Coimbra Eu já vi dançar o Vire, ai, às meninas de Coimbra Oh Vire que Vire, a Vire virão As montes da Vire em sala de regas do Oh Vire que Vire, a Vire virão As montes da Vire em sala de regas do Obrigado.